Música José Geraldo, primeiro secretário para proceder a leitura do texto bíblico Que os povos vos louvem ó Deus, que todos os povos vos glorifiquem A terra deu o seu fruto, abençoou-nos o Senhor, nosso Deus Sim, que Deus nos abençoe e que o reverenciem até os confins da terra Salmos 66, versículos de 6 a 8 Concedo a palavra a deputada Josi Nunes, segunda secretária Para informar os números das atas das sessões anteriores a serem deliberadas Ata da 63ª sessão extraordinária Ata da 64ª sessão extraordinária Ata da 65ª sessão extraordinária E ata da 66ª sessão extraordinária Está em discussão as atas que acabam de ser anunciadas Encerrada a discussão Deliberamos as atas no momento em que houver coro Tem a palavra o senhor deputado José Geraldo, primeiro secretário para proceder a leitura da matéria constante do expediente Projeto de lei número 239-2014 de autoria do senhor deputado José Geraldo Que proíbe o uso de capacete ou equipamento similar Que dificulte a identificação de pessoas em estabelecimentos bancários, agências de crédito, correios e órgãos públicos localizados no âmbito do estado do Tocantins A publicação e posteriormente a comissão de Constituição, Justiça e Redação Projeto de lei número 240-2014 de autoria do senhor deputado José Roberto Que declara de utilidade pública estadual O Instituto Verde Novo de Desenvolvimento Urbano A publicação e posteriormente a comissão de Constituição, Justiça e Redação Eram as matérias que constavam para o expediente, senhor presidente Encerrado o expediente, passamos a apresentação de matérias Os senhores deputados que tiveram matéria a apresentar ao momento oportuno Com a palavra o deputado Ricardo Ares Senhor presidente, eu queria que fosse registrado como visita ilustre a essa casa O vereador dessa capital, Emerson Coimbra, meu amigo pessoal Esse grande líder jovem que vem fazendo a diferença na Câmara Municipal de Palmas Inclusive eleitor dele eu fui e tenho muita honra disso Gostaria também de registrar a presença do nosso vereador, Lelei do Povo Lá da nossa querida Rio dos Bois Leleizinho está comigo, pegou o arroz do Vilmado Detran Mas está firme comigo, vem aqui para dizer E a gente mais animada ainda nessa caminhada lá O Leleizinho do Povo, nosso vereador de Rio dos Bois Fica registrado com presença ilustre aqui o vereador Emerson Coimbra Que nos honra com a sua presença E registrado também com presença ilustre o vereador Lelei do Povo Lá da cidade de Rio dos Bois Aqui mencionado pelo deputado Ricardo Ares Tem a palavra o seu deputado José Gerardo Para proceder a leitura do requerimento apresentado em regime de urgência Senhor presidente, não temos matérias em regime de urgência Com a palavra o deputado José Nunes, segunda secretária Para informar os oradores inscritos no pequeno e grande expediente Presidente, não há oradores inscritos Nem no pequeno nem no grande expediente Não há oradores inscritos no pequeno e grande expediente Suspendo a sessão por até dois minutos Para que possamos conseguir coro suficiente para deliberar a hora do dia Eu quero chamar a atenção dos nobres deputados Que se encontram em plenário Para que possamos fazer um esforço Que tem matérias importantes a ser deliberada A sessão extraordinária foi convocada justamente para poder tratar da matéria Da Unitins Que os servidores da Unitins estão há mais de 15 dias Aguardando esse parlamento Para que possa deliberar as matérias de interesse da Unitins Com a palavra o deputado Vanderlei Barbosa Presidente, está chegando o deputado Alibói e parece que a deputada Luana Ribeiro Também está voltando para o plenário Para que a gente possa dar prosseguimento na hora do dia Com a palavra o deputado Ricardo Ares Sr. Presidente, eu também gostaria de registrar aqui A presença dos servidores da ADAPEC, do Naturatins E do Ruraltins E nós tivemos ontem uma reunião importante com o secretário da administração Tratando também da adoção de um quadro próprio de servidores administrativos Dessas autarquias, bem como das outras autarquias estaduais e da administração direta Inclusive na quarta-feira que vem nós vamos nos encontrar com o secretário de administração Para a gente tentar levar a outras secretarias essa conquista que foi dada à Secretaria da Fazenda Gostaria que registrasse o presidente aqui a presença do Winston Que é o líder dos servidores da ADAPEC Mas também não apenas ele, os demais servidores da ADAPEC, do Naturatins e do Ruraltins aqui presentes E fica registrado com presença ilustre Aí todos os líderes mencionados pelo deputado Ricardo Ares Eu coloco em deliberação as atas anunciadas nesta sessão As atas anunciadas nesta sessão Os senhores deputados que aprovaram aqui com a comissão Aprovadas Tem a palavra o deputado José Geraldo, segundo Primeiro secretário para proceder a leitura da matéria constante da ordem do dia Ordem do dia, sessão extraordinária nº 67 Para discussão em plenário no dia 19 de agosto de 2014 Processos em turno único de discussão e votação MP 29, processo nº 301-2014 Autor, governador do estado Assunto Altera o artigo 1º da lei nº 1303, 20 de março de 2002 E reduz a base de cálculo Concede isenção e crédito presumido de ICMS Nas operações que especifica com parecer favorável Está em discussão a MP 29, hora anunciada Iniciada a discussão está em votação Os senhores deputados que aprovaram aqui com a comissão Aprovada Aprovada em turno único de discussão e votação A comissão executiva da Assembleia Legislativa do Tocantins Promulga a lei de 19 de agosto de 2014 A secretaria para comunicar à autoridade competente MP 30, processo nº 306-2014 Autor, governador do estado Assunto Institui o plano de emprego Empregos, carreiras e salários PECs do quadro técnico-administrativo da Fundação Universidade do Tocantins, Unitins E adota outras providências Com parecer favorável Está em discussão a MP, hora anunciada Encerrada a discussão e está em votação Os senhores deputados que aprovaram aqui com a comissão Aprovado Aprovada em turno único Aprovada em turno único de discussão e votação A comissão executiva da Assembleia Legislativa do Tocantins Promulga a lei de 19 de agosto de 2014 A secretaria para comunicar à autoridade competente MP nº 31, processo nº 304-2014 Autor, governador do estado Assunto Institui o plano de empregos, carreiras e salários PECs do quadro dos docentes da Fundação Universidade do Tocantins, Unitins E adota outras providências com parecer favorável Está em discussão a MP, hora anunciada Encerrada a discussão e está em votação Os senhores deputados que aprovaram aqui com a comissão Aprovada Aprovada em turno único de discussão e votação A comissão executiva da Assembleia Legislativa do Tocantins Promulga a lei de 19 de agosto de 2014 A secretaria para comunicar à autoridade competente MP 33, processo nº 305-2014 Autor, governador do estado Assunto Altera a lei nº 1.303, de 20 de março de 2002 E reduz a base de cálculo Concede isenção e crédito presumido de ICMS Nas operações que especifica E adota outras providências com parecer favorável Está em discussão a MP, hora anunciada Encerrada a discussão e está em votação Os senhores deputados que aprovaram aqui com a comissão Aprovada em turno único de discussão e votação A comissão executiva da Assembleia Legislativa do Tocantins Promulga a lei de 19 de agosto de 2014 A secretaria para comunicar à autoridade competente MP 34, processo nº 309-2014 Autor, governador do estado Assunto Altera a lei nº 1.303, de 20 de março de 2002 E reduz a base de cálculo Concede isenção e crédito presumido de ICMS Nas operações que especifica E adota outras providências com parecer favorável Está em discussão a MP, hora anunciada Pela discussão, o deputado Carlão da Assembleia Tins Senhor presidente, eu apresento a emenda a essa medida provisória No inciso 4, no artigo 2 Que acrescenta em 20% A média do consumo de 2013 A medida trouxe apenas o consumo de cada empresa De cada equipamento utilizado E aí estamos apresentando a emenda aumentando em 20% Deste consumo de cada equipamento usado No transporte coletivo estadual E neste momento apresentamos essa emenda, presidente Eu acato a emenda e encaminho as comissões para A emenda proposta para que seja deliberada nas comissões E depois retornar ao plenário Processos em primeira fase de discussão e votação PLG 22 Processo número 299-2014 Autor Governador do Estado Assunto Altera a lei 1789 De 15 de maio de 2007 Que dispõe sobre o Conselho Estadual Do Meio Ambiente do Tocantins Escoema Teó Parecer favorável com substitutivo Está em discussão a PLG, hora anunciada Encerrada a discussão Pela ordem, deputado Zé Geraldo Eu não estava nas comissões Eu vou me abster de votar essa matéria Encerrada a discussão Está em votação Senhores deputados Que aprovaram Que vai ficar como estão Aprovado Com abstenção Do deputado Zé Geraldo Vai Aprovada em primeira fase Vai a segunda fase de discussão e votação PLG 23 Processo número 300-2014 Autor Governador do Estado Assunto Altera a lei 2.816 De 27 de dezembro de 2013 Que estima a receita E fixa a despesa Do Estado do Tocantins Para o exercício de 2014 E adota outras providências Com parecer favorável Está em discussão a PLG, hora anunciada Encerrada a discussão Está em votação Senhores deputados Que aprovaram Que vai ficar como estão A aprovada em primeira fase Vai a segunda fase de discussão e votação PLG 24 Processo número 307-2014 Autor Governador do Estado Assunto Dispõe sobre a indenização Pelo horário extraordinário De trabalho Prestado por bombeiros militares E adota outras providências Para ser favorável com emenda Está em discussão a PLG, hora anunciada Pela discussão da matéria Deputado Wanderlin Barbosa Presidente, essa é uma matéria Já discutida Mas eu queria apenas Lembrar que Nós vamos buscar a sensibilidade De todo mundo Para que essa matéria Seja sancionada pelo governo Já foi discutida com o governador Eu vi que tem uma rejeição do comando Que deixou isso claro para nós Até mesmo hoje Isso me preocupa Porque é uma matéria Que faz justiça com a corporação Com os bombeiros militares E nós vamos encaminhar Uma matéria Semelhante a essa Também para a polícia militar E a gente não gostaria Que o comando Até porque o coronel Benício Já deixou claro Que é favorável Essa regulamentação da carga horária E também os bombeiros Que precisavam ter As horas extra Aprovadas E fixadas em lei Então eu agradeço muito Mas eu espero Que o comando do bombeiro Seja da mesma forma Do comando da polícia militar Sensível A aprovação dessa matéria Que regulamenta A carga horária de trabalho Dos bombeiros E também fixa a questão Das horas extras E o governador Sandoval Cardoso Está a favor dessa matéria Encerra a discussão Está em votação Os senhores deputados Que aprovaram Que ficaram como estão Aprovada em primeira fase Vai a segunda fase De discussão e votação PLG 26 Processo nº 320 de 2014 Autor governador do estado Assunto Altera a lei 2044 De 21 de maio de 2009 Que dispõe sobre o Conselho Estadual Dos direitos da pessoa Com deficiência Com edito E adota outras providências Com parecer favorável Está em discussão A PLG Hora anunciada Encerrada a discussão Está em votação Os senhores deputados Que aprovaram Que querem ficar como estão Aprovada em primeira fase Vai a segunda fase De discussão e votação PLG 28 Processo nº 332 de 2014 Autor governador do estado Assunto Assunto Altera a lei 2.816 De 27 de dezembro de 2013 Que estima receita e fixa Despesa do estado Do Tocantins Para o exercício 2014 E adota outras providências Com parecer favorável Está em discussão E controle Administração Trabalho e defesa do consumidor Transportes Desenvolvimento urbano E serviço público Assunto Altera a lei 2.070 De 29 de junho de 2009 Que institui o ressarcimento De despesas De atividade De defesa agropecuária Redade E adota outras providências Para ser favorável Com emenda Está em discussão A PLR anunciada Encerrar a discussão Está em votação Os deputados que aprovaram Que ficaram como estão Aprovada em primeira fase Vai a segunda fase De discussão e votação PL193 Processo número 89 2014 Autor Deputado Carlão Dasaneatins Assunto Declara De utilidade pública Estadual Associação Tocantinense Titan Cross ATTC Com parecer favorável Está em discussão A PLR anunciada Encerrar a discussão Está em votação Os deputados que aprovaram Que ficaram como estão Aprovada em primeira fase Vai a segunda fase De discussão e votação PL 232 Processo 274 2014 Autor Deputado José Geraldo Assunto Concede o com sede Concede título De cidadão Tocantinense Ao juiz de direito Doutor Pedro Nelson De Miranda Coutinho Com parecer favorável Está em discussão e votação Está em discussão e votação Está em discussão e votação Administração de trabalho Trabalho de defesa do consumidor Transporte Desenvolvimento urbano E serviço público Assunto Disciplina das relações jurídicas Decorrente das medidas provisórias Decorrente das medidas provisórias Números 28 De 30 de junho de 2014 29 de 2 de julho de 2014 30 de 3 de julho de 2014 31 de 3 de julho de 2014 33 de 4 de julho de 2014 E 34 de 10 de julho de 2014 Está em discussão o projeto de decreto legislativo Agora anunciado Encerrada a discussão e está em votação Os senhores deputados que aprovaram Que ficaram como estão Aprovada em primeira fase Vai a segunda fase da discussão e votação PR 15 Processo nº 267 de 2014 Autor Deputado Vanderlei Barbosa Assunto Denomina-se a sala das comissões de plenário Das comissões Jornalista Kelly Cristina Pires Maciel E da outras providências Com parecer favorável Isso aqui é PR É PR ou é PR? Isso aqui é PR ou é PR? Eu não posso Está em discussão a pela anunciada Pela discussão da matéria Deputado Vanderlei Barbosa Sr. Presidente Eu quero Essa matéria que eu apresentei Com um sentimento de tristeza Muito forte Porque pela perda da Kelly Está no plenário a sua mãe Também filha do cinegrafista Salomão E eu acho que essa casa Presta uma grande homenagem Nominando essa sala como sala jornalista Kelly Cristina Pires Maciel Pela grande profissional que foi Pela grande amiga Pela grande mãe de família E pela grande filha Então eu quero Prestar a minha homenagem Prestando a homenagem Dessa casa A Kelly Nós prestamos A todos os seus amigos A todos os seus familiares E ao jornalismo Tocantinense E eu agradeço A compreensão dos pares Na aprovação Dessa matéria Pela discussão Pela discussão Pela discussão da matéria Deputado Sargento Aragão Senhor presidente Eu Presto também aqui As minhas homenagens Ao deputado Vanderlei Que é o autor da matéria Os pais da jornalista Kelly Está presente E dizer que fui o relator da matéria Viu deputado Vanderlei E não tive nenhuma dúvida Apenas só Colocamos aquilo Que vossa excelência Já tinha estendido A brilhante jornalista Eu acho que mais do que justo Uma pessoa que trabalhou conosco Aqui na Assembleia Legislativa Prestou o serviço Individual Atualmente A assessoria do parlamentar Deputado Vanderlei E dizer que É com pesar Que Fizemos Mas O orgulho De ter esta sala Com o seu nome Era só isso senhor presidente Eu quero parabenizar Deputado Vanderlei Pela homenagem A Kelly Cristina E dizer Deputado Vanderlei Que É uma satisfação enorme Ver um deputado Que reconhece O trabalho De um grande profissional E vossa excelência Realmente está reconhecendo O que foi a Kelly Não só Para vossa excelência Mas para o nosso tocantins Cerrada discussão Está em votação Deputado Vanderlei Com a palavra novamente Senhor presidente Só para fazer justiça Está aqui Dona Maria Pires Maciel Que é a mãe da Kelly Ela também Era filha Do Salomão Que é o cinegrafista Pioneiro dessa cidade E a Kelly Prestou um grande trabalho Ao jornalismo Mas A Kelly era uma pessoa Que Essa casa sentiu E a cidade sentiu A sua partida Prematura E nós Lamentamos muito Mas Temos que fazer Alguma coisa Para reconhecer E eu agradeço Vossa excelência Agradeço Deputado Sargento Aragão E todos os pares Pela aprovação Dessa homenagem Ao jornalismo Tocantinense Na pessoa Da jornalista Kelly Pires Maciel Encerrada discussão Está em votação Seus deputados Que aprovaram Que ficar como estão Aprovada Em primeira fase Vá a segunda fase De discussão Em votação PR16 Processo Número 334 2014 Autor Mesa Diretor Assunto Altera Resolução 244 21 de dezembro De 2005 Que dispõe Sobre o plano De cargos E carreiras Dos servidores Da Assembleia Legislativa Do Estado Tocantins Com parecer Favorável Está em discussão A PL Era anunciada Encerrada A discussão Está em votação Os senhores deputados Que aprovaram Que ficar como estão Aprovada Em primeira fase Vá a segunda fase Discussão E votação Eram as matérias Que constavam Para a ordem do dia Senhor presidente Encerrado a ordem do dia Encerro a presente sessão Convocando sessão Extraordinária Para dentro de um minuto Sobre a proteção Te atenderá Te atenderá Confia ao senhor Acordaram Que queriam ficar como estão Aprovado Vai transferir as atos O grande expediente Senhor presidente Não há oradores inscritos Não havendo oradores inscritos Passamos ao grande expediente Concedo a palavra O deputado José Geraldo Segundo secretário Primeiro secretário Para proceder Leitura Da matéria constante Da ordem do dia Ordem do dia Sessão extraordinária Número 68 Para discussão em plenário No dia 19 de agosto De 2014 Provação Processos em segunda fase De discussão Em votação PLG 22 Processo número 299 2014 Autor Governador do Estado Assunto Altera a lei 1789 De 15 de maio De 2007 E dispõe sobre O conselho estadual Do meio ambiente Do Tocantins Coema Teó Está em discussão A PLG Hora anunciada Encerrada a discussão Está em votação Os senhores deputados Que aprovaram Que ele fica Como estão Aprovada em segunda fase De discussão E votação Vai a secretaria Para extração de autógrafos PLG 23 Processo número 3 Processo número 300 E votação de autógrafo E votação de autógrafo E votação de autógrafo PLG 26 Processo número 320 2014 Autor Governador do Estado Assunto Altera a lei 2044 De 21 de maio De 2009 Que dispõe e que dispõe E que dispõe sobre O conselho estadual Que dispõe sobre o conselho estadual Dos direitos Da pessoa com deficiência Coede Tocantins E adota outras providências Está em discussão A PLG Hora anunciada Encerrada a discussão Está em votação Os senhores deputados Que aprovaram E que ficar como estão Aprovado Em segunda fase De discussão Em votação Vai a secretaria Para extração de autógrafos PLG 28 Processo número 332 2014 Autor Governador do Estado Assunto Altera a lei 2816 De 27 De dezembro De 2013 Que estima A receita e fixa Despesa Do Estado Tocantins Para o exercício De 2014 E adota outras providências Está em discussão A PLG Hora anunciada Encerrada a discussão Está em votação Os senhores deputados Que aprovaram E que ficar como estão Aprovado Em segunda fase De discussão Em votação Vai a secretaria Para extração de autógrafos PLG Conversão número 244 Originais da MP 28 Processo número 308 2014 Autor Comissão de Constituição Justiça e Redação Finanças Tributação Fiscalização E Controle Administração Trabalho Defesa Do Consumidor Transporte Desenvolvimento Urbano Serviço Público Assunto Altera Lei 2070 De 29 de junho De 2009 Que institui O ressarcimento De despesas De atividade De defesa Agropecuária Redade E adota Outras providências Está em discussão A melhor Anunciada Encerrada A discussão Está em votação Senhores deputados Que aprovaram Que ficar como estão Aprovada Em segunda fase De discussão Em votação Vai a secretaria Para extração De autógrafos PL193 Processo Número 89 2014 Autor Deputado Carlão Dossane Atins Assunto Declara De utilidade Pública Estadual Associação Tocantinense Titan Cross ATTC Está em discussão A melhor Anunciada Encerrada A discussão Está em votação Senhores deputados Que aprovaram Que queiram Ficar como estão Aprovada Em segunda fase De discussão Em votação Vai a secretaria Para extração De autógrafos PL232 Processo 274 2014 Autor Deputado José Geraldo Assunto Concede Título De cidadão Tocantinense Ao juiz De direito Dr. Pedro Nelson De Miranda Coutinho Está a discussão A melhor Anunciada Encerrada A discussão Está em votação Senhores deputados Que aprovaram Que queiram Como estão Aprovada Em segunda fase De discussão Em votação Vai a secretaria Para extração De autógrafos Projeto De decreto Legislativo Número 10 2014 Processos Números 308 301 306 304 305 E 309 2014 Autor Comissão De Constituição Justiça Redação 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 Finanças Tributação Fiscalização E Controle Administração Trabalho Defesa Do Consumidor Transportes Desenvolvimento Urbano E Serviço Público Assunto Disciplina As relações Jurídicas Decorrentes Das medidas Provisórias Números 28 De 30 De 30 De 20 2014 29 De 2 De Julho De 2014 30 De 3 De Julho De 2014 31 De 3 De Julho De 2014 33 De 4 De Julho De 2014 E 34 De 10 De 2014 Está em discussão o projeto de decreto legislativo agora anunciado Encerrar a discussão e está em votação Os senhores deputados que aprovaram e criticam a comissão Aprovado Aprovada em segunda fase de discussão e votação A comissão executiva da Assembleia Legislativa do Tocantins promulga o decreto legislativo Números 114 De 19 De agosto De 2014 A secretaria para comunicar a autoridade competente PR 15 Processo 267 2014 Autor Deputado Vanderlei Barbosa Assunto Denomina-se a sala das comissões De plenário das comissões Jornalista Kelly Cristina Pires Maciel E da outras providências Está Está em discussão a PR E a hora anunciada Encerrada a discussão e está em votação Os senhores deputados que aprovaram e criticam a comissão Aprovado Aprovada em segunda fase de discussão e votação A comissão executiva da Assembleia Legislativa do Tocantins promulga a resolução Número 315 De 19 de agosto de 2014 PR 16 Processo Número 334 2014 Autor Mesa diretora Assunto Altera a resolução 244 De 21 de dezembro de 2005 Que dispõe sobre o plano de cargos e carreira dos servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins Está em discussão a PR E a hora anunciada Encerrada a discussão e está em votação Os senhores deputados que aprovaram e criticam a comissão Aprovado Em segunda fase de discussão e votação A comissão executiva da Assembleia Legislativa do Tocantins promulga a resolução número 316 de 19 de agosto de 2014 Eram as matérias que constavam para a ordem do dia Senhor presidente Encerrado a ordem do dia Eu encerro Porém antes com a palavra Deputado Carlão da Senatino Fala muito O assunto fica sozinho aqui Senhor presidente Eu gostaria de propor aos nobres pares um acordo Para que durante essa caminhada nossa no processo eleitoral Escolhesse um dia para nós Estar aqui para dar coro E reunir na sala VIP Eu vejo o seguinte Porque é o seguinte Presidente e poucos deputados durante esse período Praticamente no meio de agosto Nós fizemos presença aqui no plenário Nós perdemos aqui Não perdemos tempo Mas viemos E não deu coro Então estava vendo aí Até uma deslealdade dos companheiros dos nobres pares Eu acho que precisamos sim Batizar um dia Para que nós fazêssemos aqui O coro E votar essas matérias do dia Deputado Carlão da Senatino Não tem que haver acordo não O deputado tem que estar todo dia Em horário regimental aqui Para participar da sessão E eu como presidente Vou estar aqui todos os dias Quando não der coro Eu não vou ficar aqui esperando Aqui que não vai acontecer Mas a obrigação de todos os deputados É marcar presença Em todos os dias Que está no regimento dessa casa Com a palavra o deputado Eli Bois Senhor presidente É só para registrar Que eu estive aqui várias vezes E não deu coro Mas eu estive E deixar claro que estarei Assistindo Se tiver sessão Se não tiver Assinando o meu ponto Farei isso assim Mesmo sabendo que é período eleitoral Eu entendo a preocupação do nobre líder Mas concordo com vossa excelência De que a nossa presença aqui Ela é necessária Então deputado Eli Bois Eu quero que o parlamento Conte com ele Para continuar vindo Para as sessões De maneira Coerente Dentro do que diz o regimento Com a palavra o deputado Iderval Silva Senhor presidente Também quero Para contribuir Eu acho que nós vamos ter que fazer O acordo de estar aqui Toda semana No dia que tem sessão Eu acho que a gente Tem o mandato pela frente E vamos estar aqui O que não puder vir Justifica Mas a presença vai ter que Ser registrada E as matérias tem que andar A casa tem que andar O compromisso que eu faço Que eu vou estar aqui Em toda sessão Com a palavra o deputado José Geraldo Senhor presidente Já vou justificar A minha ausência No dia de amanhã Em função de viagem A Brasília Para tratar De assuntos partidários E da minha atuação parlamentar Obrigado senhor presidente Com a palavra o deputado Carlando Alcinatinho Lido do governo Senhor presidente Eu estarei aqui amanhã Às nove horas Para a sessão ordinária Obrigado presidente Eu encerro a presente sessão Convocando sessão ordinária Para a dia e hora regimental Está encerrada a presente sessão